Estou trancado no quarto, liguei o ventilador, velocidade no três, pra ver se leva essa dor Ontem fui um trapista, hoje só falo de amor, dei tantos aços pra ela que o coração congelou Hey bro, esses caras estão impossíveis mano, edição 140 com o campeão salvador Levou 500 conto pra casa, kit da smoke, um tsunami, tá ligado? Nem vai dormir hoje, né? Nem vou, vou beber energética a noite inteira, aí vou falar qual que é a cena, certo? Satisfação mesmo, isso aqui foi lavar a alma pra mim, porque como eu tava precisando desse dinheiro pra pagar aluguel Antes de outra ser esponsa, tá ligado? E hoje aconteceu um incidente mano, que eu e o meu parceiro mineiro aqui Foi agredido na estação de Barueri pelos guardias da CPTM, por nada, ninguém foi pra cima deles, entendeu? Nós tava reivindicando um direito, nossa, e o mano me agrediu, certo? Eu vim na batalha no ódio mano, isso aqui lavou minha alma, vim e fiz um freestyle, que é a melhor coisa que tem quando eu tô bravo, tá ligado? Muito melhor do que eu matar um mano na pancada, tá ligado? Mas aí, é o gordinho de Barueri, certo? Eu tenho que lembrar, é isso Ai gordinho, ai gordinho de Barueri mano, os seus dias estão contados São o que faz mano, tá ligado? Mas é nóis, satisfação mano, certo? Tudo que a gente sofre de ruim, a Maris que vai para o bem, tá ligado? É pra vir um bagulho positivo, nós ver que o bagulho ainda acabou, certo? Acredito em você, e é isso mesmo, salve pra 0,19 Campinas, certo? Venturini, soma no monstro, colaram hoje pra prestigiar o movimento e é isso Mas aí família, que bom cara, que tipo, os 500 contas você vai usar pra pagar suas contas, tá ligado? Outras pessoas poderiam, tipo, ah vou torrar dinheiro com droga, vou pagar, vou com puteiro mano Tá ligado? Vou meter um louco mano Sabe por que que o cara vai fazer isso mano? Porque o dinheiro não veio fácil mano, tá ligado? Foi muito suado esse dinheiro mano E a gente não vai divulgar as pessoas que deram a grana porque eles não quiseram mano Eles não querem divulgar o nome deles, mas aí, praticamente toda semana agora a gente vai ter premiação, tá ligado irmão? Tá ligado? Praticamente toda semana vai ter 500 reais pros MCs E que seja usado pra isso mano, pra pagar as contas em casa mano, pra ajudar a coroa Pra fazer o que tiver que fazer, colocar comida na barriga, tá ligado mano? Aê, São Paulo tem voz, nacional espera a nós Vixe Maria, eu não queria ser louco, Salvador, parabéns irmão, você é exemplo moleque ótimo, tamo junto velho Siga o monstro aí porra, caminhada, smoking, tsunami porra, é nóis carai Au!